Solange, quebra essa pra mim. Nossa, isso aí tá fácil pra você. Fácil? Tão engraçado que pô... Puxaçado, tudo é fácil de resolver pra ele. Toma aqui, vai. Toma aqui e não me enche, vai. Ai, que que é isso? Conseguiu. Que, a tua idade? 37. Ah, por favor. Ô, Sol, pelo amor de Deus, que que é isso aqui? É a quantidade de chifre que tu tem? Poxa, Sol. Não é a senha, infeliz. A minha idade é... Não, não precisa falar, não. Vai se expor aqui na frente de todo mundo, vai ficar ruim pra tu. Olha aqui, Sol. Sol, calma aí. Eu falei pra ele que ele ia ter prioridade. Desculpa, mas no momento a prioridade é eu ir ao banheiro, tá? Dá licença. Sol, vem cá, Sol. Eu vou fiscalizar lá, vai lá. Dimilson. Vem cá, Dimilson. Marisa Dimilson. Solange, Solange. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Solange, cadê Solange aí? Eu quero adiantar o atendimento pra ir embora logo, que hoje é aniversário da minha esposa e vai... de festinha. Quando ela aparecer, me chama, tá bom? Tá bom, tu viu? Viu, Cozinha? Até o Dr. René é sexualmente ativo. Ele pode ser sexualmente ativo, eu tenho minhas dúvidas. Ô, Cozinha, é um espirituônio, né, casado? O Rodrigo Santana também. Vem de mim. Corre, vem de Milson. Dá licença. Gente, não acumula aqui na porta. Cadê o Sassá? Quem? Como o quê? O Sassá. Ah, o Sassá! Então, o Sassá foi resolver o problema. Ele foi o quê? Resolviu o problema. O que que é isso? Tem dinite. Sassá, o que que é isso? O que tá acontecendo? Não, é porque eu tô de acompanhante do meu namor... Primo? É primo de terceiro grau, então pode. O que que o primo tem? O que que aconteceu? Deixa que eu falo, de Milson, que você só faz besteira... Eu falei pra ele que ele tem um odor forte no sovaco, eu falei pra ele passar limão, que diz que é bom. Aí ele foi pro sol. Qual é, Sassá? Fica tranquilo, isso é mais comum do que a gente pensa. Tudo é mais comum do que a gente pensa, né? Exatamente. Tem muita coisa comum que a gente pensa e não devia falar. Doutor René! Doutor René! O Sassá! Você viu o Sassá? Não, não, Solange. O que que tá acontecendo? Eu tô no meio de uma consulta. Consulta com quem? Com a mãe da Célia? Te interessa? Por favor, com licença. Ô, louco, gente. Que abusada, Solange. Saiu, saiu. Obrigada, Solange, obrigada. Ah, relaxa, isso é mais comum do que a gente pensa, hein? Mas tem muita coisa que é mais comum do que a gente pensa que a gente não devia falar. Desculpa, preencher. Exatamente. Bem, vamos lá na enfermaria passar um cremezinho na axila? Vamos, amor. Não, 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 não. Ai! O que que tá acontecendo? Opa! O que que aconteceu, pessoal? Tá. Ai, que mole. O que aconteceu? Ah, eu tô com uma náusea, uma coisa... Ai, um calafrio, não sei. Talvez eu tenha pego gravidez. Isso não é hora pra brincadeira, tá? Por favor. Não, gravidez não é brincadeira mesmo, porque botar uma criança no mundo tá difícil, né, doutor René? Tá difícil, é o que eu diga. Bem, vamos lá. Não, não, doutor René. Não, não. Sassá, meu Deus, o que que... Tá acontecendo? Eu não tenho o dia todo pra vocês. Ah, não. Vamos que tá limpo. Vem, vamos que tá limpo. Tá limpo o quê? Como assim? O chão que eu limpei tá limpinho. Vem, 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 vem. O que tá acontecendo? Calma aí. Clóvis! Clóvis! Anda, Clóvis! Ai, traveira com a roda preta! Vamos, Clóvis! O que que você tá fazendo nesse hospital? Calma, Solange. Esse é o primo do Sassá. Hã? Ah... Oi? Ah, não. Ah, peraí. Então você era o homem que o Sassá tava esfregando na minha cara de manhã? Ai, ai, ai. De manhã não, amor. É de manhã, de tarde e de noite, amor! Eu vou acabar com você, Sassá! Ah, tu não vai me encostar mesmo, amor, que meu cabelo é cacho! Tu não vai tirar definição não, amor! Eu vou destruir o seu cacho! Viu, sua piranhuda vaca! Oi, Sol, me chamou? Gente... Não é você não, piranha! A outra piranha que ela tá pegando o meu boi, amor! É meu boi! Ai, gente! Fazer mais de quinta, brigar por causa de homens! Por isso que a gente tá discutindo na segunda, amor! Gente, eu tô com o meu sovaco ardendo! Agradece que é o sovaco, que daqui a pouco sabe que vai arder? Vai arder a tua cara! Não, Solange! Vocês não vão resolver nada com agressão verbal! Por isso que eu caio no pau, amor! Ai, eu adoro verriga de mulher! Segura ela, Clóvis! Calma! Doutor Renê, me ajuda! Não, eu tenho pavor de violência física! Ô, Sassá! Sassá, corre pra ala 5! Por favor, eu preciso de você lá, Sassá! Agora eu vou enxergar a cabeça, Sassá! Vai embora, Sassá! Falta água nesse hospital, mas as piranhas não morrem! A piranha é eterna, amor! Vamos ver! Vem, vamos ver! Vem aqui, amor! Agora vem! Já desçava no ônibus. Nossa, parece que tinha uns homens que Deus tinha feito com um filtro do Instagram, né? Parecia peito de peru. Isso! Sassá, menos! Sassá, menos! Sassá, menos não! Tô falando do frio, apesar de eu ser quente! Tá pequeno! Ó, cuidado com esse negócio de embutido aí, hein? Cadê meu prontuário? Ih, falou de embutido, chegou um enrustido! Eu escutei, hein? Ai, que bom que a bicha não é turda! Aqui, você tava falando de presunto, né? Tava! Não posso comer! Me faz mal, sabia? Não, o que te faz mal é um membro do teu marido, que já virou presunto! Olha isso aqui, ó! Será que vocês podiam falar de presunto depois? Olha aqui, ó! Eu acho que eu vou desmaiar! Desmaio depois? Só um santinho, Godinha! Olha aqui pro teu governo, Sassá! Eu e tio, meu marido, entendeu? Uma vez no mês, pelo menos, a gente se acaba! Então, você acaba de esperar, porque uma vez no mês, meu Deus! Igual a minha esperando aqui, né? Ô, Sassá! Sassá! Sassá, minha coisinha! Sexo mais cerveja na semana é vício! Então, minha interna, que eu tô viciada! Pelo amor de Deus, Marisa! Eu, eu não deixo de fazer... Aliás, eu tava te falando um negócio... Sol! A história do ônibus que eu tava te contando! Aí eu vi um homem, né? Nossa! Olha, olha, Sol! Que eu fiquei louca! Ah, é por isso que eu me encontrei, né? Eu me encontrei, você viu? Eu era muito perdida! Aí eu me encontrei, cião! Casei, tive o calvo, Kevin e a Kathleen! Casamento foi a melhor coisa pra mim, sabe que eu tinha? Melhor pra quem é que eu não sei! Porque casar, meu Deus do céu! Aí tu casa, o marido cresce a barriga, diminui o negócio, as crianças ficam te gritando, mãe, mãe, mãe! Não tenho vocação pra ser mãe! Gente, minha esposa tem duas crianças e continua linda! Nossa, só de falar nela, me bateu um tesão! Deixa eu correr! Deixa eu correr! Desculpa aqui, ó! Que bicha maluca! Olha aqui, ó! Vocês me desculpem, viu? Mas eu tenho história de pressão alta! E foi... Ai, eu não tô bem! Não, quem não tá bem sou eu, né? Porque eu acabei de passar o pano, tá pisoteando tudo, bicha? Sassá! Ele é paciente! Não, quem tá sendo paciente sou eu! Esse homem já perdeu dos limites, né? Colega, desculpa, qual o seu nome? Juracy! Então, Juracy, meu nome é Sassá, pros íntimos é Sabrina Sato, porque eu tô tendo que fazer a japonesa pra poder ler isso daqui, tá? Por favor! Nossa, a receita tá parecendo até uns homens que eu pego! Desculpa, é, doutor Marco Aurélio, eu tô falando uma coisa... Um monte de coisa que tem sentido! É porque caiu um moço lá na recepção! Ele desmaiou no ar! Ai, foi horrível! Ai, é uma situação que eu nunca vi! Ai, foi horrível! O nome dele é Juracy, ele tem problema de pressão! Gente, cadê? Ai, desculpa, moça! Eu não sabia que a senhora tava no meio do exome... É... Nossa, é bonito, né? O seu peito, silicone... Meu sonho era colocar, sabe? Vê aqui se você sente alguma coisa! Ai, é que eu tenho um pouco de nu! Vê! Eu tô preocupada! Quem? Quem? Quem sou Sassá? Você tava botando a mão no seio da paciente, Sassá? Eu não queria não, doutor René! Ela que pediu! É, eu tenho até um pouco de nojo! Eu acho que peito de mulher parece gelatina sem sabor! Não como gelatina! Olha, eu até ouvi o senhor falando do negócio do botox... Aham! Eu queria que o senhor aplicasse botox numa parte do meu corpo! Claro, claro! Aonde? Olha aqui, hoje eu não tô com paciência pra atender individual, vou atender de grupo, hein? Vamos lá! Eu vou falar, você só levanta a mão quem tá sentindo o quê, tá? Quem tá com dor de cabeça? Ok! Isso daqui, grupo, aqui é dengue, tá? Aqui é dengue! É... Quem tá com náusea? Quem tá com náusea? Quem tá... Opa! Isso daqui é gripe, tá? E quem tá com coriza e dor no corpo? É H1N1! Então aqui, pra essa galera aqui, ó... Essa galera aqui vai ser repouso e líquido, aqui é repouso e líquido, aqui é... Líquido e repouso! Tô aqui no soro, gente! Tá de sacanagem, né? Olha lá! Os pobres gostam, eles chegam no hospital, a primeira coisa que faz é story, eu tô no soro! Ah, tipo, a merda tá ficando no soro! Ah, eu já postei foto no soro! É? Botei até uma legenda fofa, corre dentro de mim! Eu vou postar uma foto contigo! Ai, juro! Qual legenda que você vai botar? Corre pra longe de mim! Ah, menina boba! Ah, doutor, doutor! Não esquece não, aquele paciente ali que tá com falta de ar, tá? Tá? Ele devia agradecer! Porque aqui tá com falta de médico, falta de maca, falta de álcool gel, tá com falta de tudo! Tu tá rindo de quê, ô menina boba? Eu peguei essa piada anteontem na internet! Aliás, aqui tá com uma cara de segunda-feira hoje, hein? Por que segunda-feira eu não peguei? Por quê? Que fica cheio assim porque o povo fica atestado, né? Pra emendar o final de semana! Aqui não vai, ó! Ó, aqui não vai mesmo! Eu tenho pra mim que esse homem aí, ó! Isso é receita falsa! Eu tenho pra mim! Mentira! Será que é? Claro que é! Olha! Eu não tinha pensado nisso! Que trabalho de observação, doutor! É, então faz o teu trabalho e para de me observar! Tá bom? Isso aí! Aqui, ó! Mas dá uma olhadinha na receita dele, coitada! Porque é que eu não entendi nada! Por que eu vou olhar a receita dele? Já tá medicado! O médico, tu não entende nem a letra! Aí eu vou ter que ler a receita... Ah, tipo, a merda! Eu, hein! Eu nunca com paciência hoje não, hein! Hoje eu vou atender, ó! E vou meter o pé! Que eu não vou comer nesse hospital, não! Eu, hein! Eu tô cansado pra cacete! Ih, tô cansado pra cacete! Ó! Se for lá ser consultada, já tem que estar no consultório! Se não, não vou... Sou eu, doutor! Acabei de falar que ele tá no consultório e tá aqui, falou que sou eu, senhor! Ah, por favor, né? Não vou atender mais, tá? É repouso e líquido! Vai pra casa! Ah! Tudo a gente tem que fazer! O povo parece que não entende o que a gente fala! A gente fala e eles parecem que não entendem! Eu acho que... Aqui, doutor! Aqui, ó! Aqui! Quando aperta aqui, dói muito! Então eu não vou nem apertar! Vai pra tua casa! Repouso e líquido! Boa tarde! Tá bom? É, boa tarde! Tudo bem? Tudo bem! Então pode ir pra casa! Tá tudo bem? Sente! Nossa! Ai, nossa! Nossa, tô cansada! Nossa, é horrível a hora do crush, né? Hora do rush, né? Você quer dizer? Não, é crush mesmo! Porque ônibus lotado é ótimo pra arrumar homem! Na minha época, a gente namorava era no clube! Mas lá em Caxi, o único clube que tem é o clube de tiro! Não, e no clube, eu e os meus amigos, a gente ia direto pra sauna pra abrir os poros! Eu sei o poro que o senhor abria! Ah! Sabe nada, inocente! Opa! Opa! Acabei de deixar um sujeito com o poro aberto lá dentro! Ai, gente! Gente do céu, desculpa o atraso! Eu peguei e tiroteio na Dutra! Um absurdo isso! Ah, meu Deus! Que absurdo! Olha, se eu te contar, doutor Marco Aurélio, que eu quase fui baleada dentro do ônibus! Absurdo! Assalto, Sessa? Foi! Eu tentei roubar o homem da mulher! Assalto! Solange, vamos começar! Tá bom, eu já levo o lado! Sessa, vem cá! Você tá dando em cima de alguém, é? Não, em cima não, porque é da hernia, eu prefiro de ladinho! Mas, na verdade, foi uma loucura! Olha, eu olhei pro homem da mulher, a mulher percebeu um tumulto, menino! E aí? Não, e aí que eu fui, né? Falei, ah, desapega! Ela desapegou a bolsa na minha cabeça! E aí? E aí que eu sou bicho, eu não sou a Mulher Maravilha, né? Cambaliei, porque eu cambaliei! E aí? Aí que eu não sou trocadora, mas dei o troco! Cheguei com uma voadora nos peitos dela, aí fui, minha bolsa caiu! Aí eu tive que catar a moeda toda, que era minha passagem, de volta me atrasei! E aí? E aí que acabou a história, meu Deus, tá esquisito! Oi, eu tô vendendo sacolé, você quer? Ai, desculpa! Ai, meu Deus, desculpa! Eu não sei nem o que essa mulher tem, meu Deus! Perdoa, perdoa! Eu tô vendendo essa sacolé aqui, tá? Tu não tem como contribuir pra ajudar no leite das crianças! Não sabia que tu tinha filho? É, eu peguei pra criar semana passada, um de 18 e um de 19! Clóvis! Não, eles são a coisa mais fofa! Clóvis, você tem que ver, pra dormir, ele só dorme se dá de mamar! Olha que bonito o seu instinto maternal, né? E hoje você não tá faxinando, não? Eu não tô faxinando porque tá sem água, né, no hospital! E faxineiro sem água é assim, né? Como se fosse kid sem abelha, maiara sem maraíza, Rodrigo Santana sem harmonização facial! Pois é, maqueiro com ou sem água dá na mesma, né? Só muda o cheiro do maqueiro, não! Isso é verdade! Ô Clóvis, o que que é isso? Você ainda não levou a paciente pro raio-x? Calma! Agiliza isso, Clóvis! Deixa eu comer! Só saiu! Eu tô de olho em você! Tá, fica de olho em mim, tem! É! Acho que eu vou querer esse sacolé assim! Tô sequinho hoje, é verdade! Eu não tenho tesão em homem peludo, com exceção do Tony Ramos, que eu acho um gostoso! Tá com sacolé aí? Tem ainda! Dá dois pra mim! Tu quer dois? Vou levar um pra minha esposa! Qual sabor? Tem manga rosa? Manga rosa! Manda manga rosa aí pra mim, dois! Manga rosa, cara! Valeu, obrigada! Nada, nada! É, tá 10 reais! Ah, isso aí tá muito caro, hein? Não, mas cara, você tem uma pedra no rim, né? Porque sem água... Nossa, eu tive um caso, o rapaz expeliu uma pedra no rim, eu até guardei, sabia? Porque foi um homem que eu amei demais! Aí eu guardei a pedra dele pra banhar ouro aqui, ó! Ah, que bonitinha! Mas cadê o ouro? É porque eu não tive condição, eu só banhei mesmo o ouro, eu esqueci! O derretimento é esse aqui! Eu posso saber? Quem tá derretendo sou eu aqui debaixo desse jaleco? Que eu tô sentindo minha virilha pingando! Eu vou começar a trabalhar de cirola pro Cirilo pegar uma fresca! Ô, doutor Agildo! Ai, é que a gente tá sem água aqui no hospital! E eu sou carro-pipa pra resolver isso? Se a minha pipa já não... Minha pipa não apara nenhuma rabiola! Ô, doutor Agildo! Eu não tô chupando nada! Não tô com nada na minha boca! Por que eu não fico me dando destruti? Eu sou uma funcionária exemplar! Então tu dá o exemplo e para de conversa fiada! Vai fazer a faxina, senão eu ponho teu salário no fiado, tá bom? Sou novo? Um do mês passado eu ainda nem recebi! Não mereceu! Olha aqui, doutor Agildo! E outra! Acabou a água! Como é que eu vou faxinar? O senhor não soube? O encanamento quebrou! Você não soube que meu encanamento tá quebrado desde 94? Eu tô usando uma prótese peniana, né? Pra poder... Poisar! Porque eu vou falar uma coisa! É no esforço que o povo brasileiro dá o seu valor! Ah, vai pra merda, né? É uma piada ruba dessa... Esse pessoal ri de tudo aqui! Tudo que eu falo é esse pessoal... Ah, vai pra merda! Ah, vai pra merda! Ô, doutor Agildo, deixa eu te falar uma coisinha aqui, rapidinho! Ai! Eu acho melhor a gente chamar o encanador! Ou não tem verba! Claro que não tem verba! Não tem verba nem pra eu poder desviar! Que esse mês eu queria trocar de celular pelo 12 e não consegui! Porque... Tive que tirar do meu bolso! Olha que absurdo! Olha que... O que que é isso aí na sua mão? Não... Olha só, doutor Agildo! Com todo o respeito que eu lhe tenho! Eu não posso entregar um amigo! Eu não posso! Eu não sou cisnope! Nem eu! Eu sou vai vai! Então vai vai te amerta! E vai abrindo a tua boca e vai falando o que que é! Mas abre esta boca direito! Quando tu fala, tu me lembra muito o cabelo do meu sofá! Como assim, coisinha? Todo embolado! Não, não, não! Ô, doutor Agildo! O que que é? 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 Tava atrás do senhor! Aqui ó! Sai que significa isso aqui? Sei! Sei que significa que você está sendo conivente! Vendendo sacolé por aí, né? Ô dona Thaís! Não, não! Não é minha! Toma teu prumo que você é chefe da enfermagem! Tem que se dar seu valor! Se você não der seu valor, quem é que vai dar? Hein? Se você é manga, tá cheio de pepe! Agora é gostoso hein! Ele faz o sacolébom! Eu vou atrás dele? Isso não vai ficar assim não! Isso não vai ficar assim! E pode acender o pósforo que a merda vai feder! Atende pra mim aí! Finge que sou eu! Vai, por favor, por favor! Ele tá aqui a hora se não tiver sua palhaçada agora! Dorme livre! Não, não! Dorme livre! Prefere o quê? Limpar banheiro, é? Prefiro! Porque eu não laço e der merda, eu tô onde descarga e acabou! Faz por amor! Pela dívida que tem comigo! Vai! Ele é idiota! Eu sou idiota! Disse que tá colocando na minha cabeça esse homem é perigoso! Não! Não! Não vou! Solange! 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 Olha, intimidade, gente, depois que se perde... Nossa mãe! É igual virgindade! Perdeu, acabou! Porque aí é aquilo que eu tava te falando, né, coisinha? Porque não é justo! A pessoa acorda duas horas da manhã porque ela quer fazer tudo certinho, entendeu? Quer acordar com calma, tomar o banho dela, fazer uma chapinha no cabelo, porque só fazer um café, conseguir ir no banheiro pra chegar aqui, você não tem estrutura pra trabalhar porque não tem uma luva pra colocar na mão, tem que botar saco de lixo! Que isso, coisinha? É tiro? Não! Não! Não é tiro, não! Nossa, vocês estão cismados com tiro, né? Um tiro é que cisma com a gente! Não, mas não é tiro, não! Não é tiro! Ai, que bom! Graças a Deus! É um agiota que tá ali na recepção! Porra, coisinha! Agiota é pior que tiro! Não, não, mas não se preocupa, Marisinha, não se preocupa nem porque... Eu que tô devendo, entendeu? Ele tá atrás de mim, mas o Sassá tá lá, ele tá lá pra mim, ele tá me ajudando! Quem que tu valou aí? O Sassá! Mas o Sassá não pode estar lá, não! Porque o Sassá tem que estar aqui que ele trabalha na vacina, não é na recepção! Espera aí, a minha vida tá em risco! Tem coisa pior que isso! Já lavou 25 privados no mesmo dia? Eu posso te garantir que isso é pior, coisinha! Ah não, coisinha! Eu te considero pra caramba! Mas eu não vou deixar se folgar no Sassá, não! Vou lá buscar ele agora! Vou aguardar aqui que o doutor vai chamar, tá? Não, não, ele é o próximo! Pode passar na frente, doutor! Fechado! Opa, você é o próximo, pode ir lá! Vai lá pro consultório, vai lá pro consultório, vai o Zé Ruela! O senhor vai liberar o material de proteção? Não, não, vou liberar o material que tá aqui, é, gasoso que eu... Nossa, eu comi um estrogonofe e não me deu com lactose, né? Doutora Gildo! Pois não? Consegui improvisar com agulha grossa mesmo, mas ainda estamos sem luvas! Não adianta! Os funcionários precisam de proteção tanto quanto os pacientes! É claro que precisa de proteção! Por isso que eles fazem tanto filho, porque não tem proteção! Ai, pare! Isso é um absurdo, doutora Gildo! Aqui todo mundo tem família, eu tenho filho, eu tenho esposa! Um absurdo! Não, o senhor é diretor geral desse hospital e a sua postura é vergonhosa! Você tem razão, eu tô resolvendo isso, entrei no Pilates anteontem! Não, é sério! Obrigado, esse tipo de coisa, olha! É, é, Ana Lúcia Estúdio! É maravilhoso! Doutor, doutor! Oi, oi, oi! Eu tô com incontinência! O que eu preciso fazer pra não ir lá na rua? É ficar em casa, ué! Sacanagem! Ah, tipo a merda, né? Doutor, deixa eu falar! Deixa eu falar uma coisa aqui! Ah, você é uma carinha de Buda da porra! É, tem um paciente aguardando o senhor lá no consultório! Eles estão acostumados a guardar! É? Eu sei! Eles estão acostumados a guardar feijão em pote de sorvete, aguardar o copo do requeijão pra beber café, aguardar a roupa do filho antigo pra dar pro filho novo! Você acha engraçado isso, doutor? Eu acho uma graça! É uma graça! Eu vou lá! Nada de Sassá, Codinha! O que eu faço? Deixa ela passar! Oi! A gente tá aqui! Estamos falando! Eu quero que ela discute! Vem cá! Marizinha, pelo amor de Deus, me ajuda! Vai lá e atravanca o atendimento no consultório, porque o agiota tá lá! E aí eu vou ganhar tempo pra conseguir o dinheiro! Vai lá, por favor, tá? Tá bom! Meu Deus do céu! Atende, Sassá! Atende, Sassá! Gente! Gente! O que que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa de errado acontecendo aqui, Marizinha? Tem! O quê? Tem! A sua pergunta está errada, está indevida! Prontou uma cordeira e quem muda o seu ouvido e tá tudo errado todo dia aqui! É? Poxa, Marizinha! Tentando resolver! Alô! Alô! Sassá! Alô! Sassá! Alô! Ai, tava sem sinal, por isso que eu não atendi! A gente não combinou de fazer revezamento aqui? Eu tava fazendo revezamento 4x4! Oi? Oi, tudo bom, amor? Tudo! Tudo bem! Nossa, que eu tava almoçando, né? Eu fui almoçada! Ah, tu não mete essa! Tava almoçando! São 5 horas da tarde, Sassá! O que que eu posso fazer se o povo come devagar? Hum! Vem cá, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. E essas sacolas aí? Você não tava dura? Mas eu descobri que você olha pra trás, sempre tem alguém mais duro que você! Eu? Sabe? Ah, vai de graça, Clávis! O Clávis, ele acha que é o mister! Olha aqui, eu acabei... Cô, Sassá! Eu tô sabendo que você recebeu suas férias, tá? Impressionante, hein? Que tu tem uma língua presa, mas pra falar as coisas tu solta essa língua na hora, né? Tu sabe se foi eu? Nem fui eu? Quem foi então? Espera aí, tu sabia? Escuta aqui! Cadê? Você vai pagar meu dinheiro ou não vai pagar meu dinheiro? Claro que eu vou pagar! Sabe o que eu vou pagar? E aí eu pago pra você. Pode me pagar? Eu tenho que pagar uma dívida que eu tenho agora. Aqui. É, calma aqui. É, eu ajustei meu dinheiro aqui, ó. Se você não me pagar, ouviu? Eu vou te meter o pau! Ah, nossa, eu quero ficar endividado. Desculpa, não tem menor clima pra brincadeira, viu? É que eu tô sem dinheiro ao vivo aqui, mas a gente pode ir no meu banco. E aí você pega no meu fundo. Sali Nilson! É, Sassa! Ah! Então, eu vou te dar um conselho, hein? Um conselho de amiga, se tu for esperta, tu pega! Acho melhor hoje tu trocar o repertório, hein? Porque hoje o repertório vai ser sofrência pra tu. É, aqui, te vai lá. Adivinha quem vai sair do hospital? Ah não, vai dizer que doutor Marco Aurélio? Ah não, pelo amor de Deus, gente, esse homem é como se fosse... Ele me preenche, ele é meu botox. Opa, opa, opa! Quem tá querendo um botox aí? Eu gostaria. Já volto aqui, eu já... Calma aí. Bicha maluca! Ai, preguiça! Que doutor Marco Aurélio quer, imagina! Ficou louco? Nossa, falou o negócio do doutor Marco Aurélio, agora eu me senti uma manicúria. Ué, como assim? Tremi na base. Agora, ô, Sassá! Vamos supor, tá? Vou jogar uma questão aí no ar. Flavinho! Vamos supor que eu te falo assim, que eu resolvi pedir demissão. E aí? Eu falo que você tá maluca, né? Que pobre não faz demissão, pobre passa por recessão. E emprego a gente não tá esbarrando em cada esquina não, hein, Marisa? Mas é verdade, cozinha! Eu vou trabalhar de secretária do lar com a minha ex-patroa. Eu vou ganhar uma, duas, três vezes mais! Saiba que secretária do lar é faxineira. E daí? E daí? Tá querendo me gongar, ô, cozinha? Eu vou continuar sendo faxineira, mas eu vou ganhar três vezes mais! E eu vou ganhar mais três vezes mais trabalho, né? Ô, Sassá! Era pra ficar feliz! Que grosso, hein? Ô, coisinha! Olha só! Eu quase caí lá no banheiro agora, hein? Porque vocês jogaram muito produto de limpeza. O que que é isso? Tá sobrando aqui? Tá! Quer botar no carrinho pra passar no caça pra pagar? Povo abusado! Ah! Que ideia! Agora tu vir! Corra, vai mijar em casa! É, chatíssima. Ah, e eu, hein? Eu acho que o Sassá deve ter deixado exagerado no produto de limpeza lá no banheiro. Sei lá, de propósito, né? Com certeza! Com certeza! Eu vou te falar, coisinha! Esse hospital sem mim não funciona! Mas eu tô dando pra ir embora, pra parar de ficar vendo essas merdas que estão acontecendo. Mas aí eu te falo, cadê doutor Agildo, diretor do hospital, que não chega? Opa, acho que tem meu nome aí! É o quê? É fofoca? É? Ou tá precisando de dinheiro? Que você vive duro, né? Muito ao contrário de mim, porque eu já tô numa moleza, que quer moleza, senta aqui. Ah, tia palestra! Ô, doutor Agildo, o senhor me respeita! Ô, psiu! Ô, ô, doutor! É repouso e líquido! É repouso e líquido! É, é, é! Doutora Agildo, deixa eu te falar uma coisinha aqui, senhor. Você tá bom? Tudo bem? Então, a Marisinha queria dar uma conversadinha no particular com você, mas assim, uma coisa... E eu atendo particular? Então, pra quê que eu vou fazer particular com essa... Não, 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 não! Pera aí, doutor Agildo! É sério, doutor Agildo, é rapidinho! É o seguinte, eu quero a minha demissão. Eu sou assim, de reta e reta. Que bom, pega aquela reta e tá demitida. Ué, mas eu não quero saber por quê? Pra quê? Pobre, quando pede demissão, é livramento pro patrão. Tá vendo, bacana, tu vê? É um animal! Doutor Agildo! Ô, doutor Agildo, pelo amor de Deus! O quê? Mas é tudo nas costas do homem, né? Ele tá sobrecarregado, hein? Deus me livre! Gente, o que que tá acontecendo aqui? Eita! Ah, tá de sacanagem, né? Já foi falado 300 e 700 vezes na televisão. É um RJTV, é um Globo Repórter. Na hora do Espirro, coloca a mão. Ai, desculpa, doutor Agildo, que cheiro tá forte. Ô, Marisinha, você não foi embora ainda, não? Calma a boca, coisinha, ninguém vai mais embora aqui, não! Alta! Tá jogando carta, pode ter alta, né? Aí vai ficar comendo as custas do governo? Aqui, ó! O senhor é esse, hein, forte, hein? Desinfetante de rodoviária, né? Quem é o idiota que comprou esse desinfetante? Senhor... O Sassá passou, mas acho que ele deu mais a gente... Ô, doutor Agildo, o Sassá é muito abusado mesmo, hein? Se ela é tua amiga, tu tá sendo fura-olho dela. Opa, opa, opa! Nossa, eita, que cheiro forte, hein? Doutor René, você quer alguma coisa? Ah, sim, sim, vim aqui reclamar. O consultório continua sujo. Não, mas vai ficar limpinho agora, porque eu vou lá, vou ali, sabe? Tudo limpinho, tudo brinco pro senhor. Olha aqui, ô, Mariazinha, tu é... É Marisinha. Você está demitida... Tu escutou que está demitida? Além de problema na língua, tá com problema na audição? Que... Doutor Agildo, respeita, mulher, por favor. Que isso? Deixa eu correr aqui hoje o dia. Que respeita. Ô, doutor Agildo, poxa vida! O senhor tá se pegando muito pesado. Apesar de você estar pegando com a balança, que está com uma anca larga, que se vê que... Que... Isso aí é gordofobia, hein, doutor Agildo? Isso aí... Não fala assim, não. Porque se o Marisinha for embora, eu vou junto. Oi, gente, eu posso dar a minha opinião aqui, rapidinho? Só pra... Não! Tá? Fica na tua aí, ô cozinha. Deixa aqui que a classe operada resolve o problema. Já entendi. Por quê? O pobre unido jamais será vencido? Mas tá vencido mesmo, porque mudou forte. Porra, ô, Clóvis. Porra, foi um desodorante. Olha só, doutor Agildo, não é porque o senhor é o diretor-geral do hospital que o senhor vai fazer o que quiser que não, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.